Como combinar o estilo elegante com o estilo sensual sem ficar deselegante, sem ficar com o estilo piriguete? Quer descobrir? Então vem com a maga! O estilo piriguete não é necessariamente errado, ele é apenas um estilo ultra sensual. Então vocês que me acompanham aqui no canal sabem que nós temos 7 estilos universais, como o romântico, o clássico, o elegante e também o estilo sensual. Só que o estilo piriguete geralmente mescla ali vários elementos do estilo sensual juntos e com muita ênfase. Tudo muito curto, mostrando muita pele, a questão também das estampas, bastante brilho, chamando a atenção e deixando essa mulher hiper sensualizada. Mas não tem problema se você gosta desse estilo. Agora, se você prefere algo que misture o estilo sensual com uma pegada mais elegante, eu tenho aqui umas ideias pra você. Vamos começar com os vestidos do estilo piriguete, que tem aquelas aberturas. Os cutouts, as janelas. As janelas, inclusive, que estiveram bastante na moda agora no verão de 2024 e que você pode continuar utilizando. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, a gente tem esses recortes, só que, como eu comentei, tudo em vestidos muito justos, chamando bastante atenção, bem curtinhos e deixando bastante pele à mostra. Tem uma versão mais elegante desse tipo de recorte. E, no caso, são esses looks que eu trouxe aqui pra vocês, só pra vocês darem aquela inspirada. Olha o nosso primeiro look. Ele tem bastante pele à mostra, os braços estão à mostra, tem ali o recorte na região ali da cintura, mas ele é um pouco mais longo. E só dele ser mais longo no comprimento midi, ele tem também a questão da fenda, mas tá tudo muito equilibrado. Ele não mostra muito decote, apesar da gente estar falando de um vestido justo, de um vestido de malha, esse look tá bem equilibrado e bem elegante. Além disso, é um look bem cara de verão. Ela somou com outros itens que fazem parte do estilo sensual, como é a questão do cabelo preso, deixando aqui o pescoço à mostra, que fica bem sexy, bem bonito. E também a sandália com tiras bem fininhas e amarração. Esse tipo de sandália aqui é incrível pra quem é desse estilo. Fica muito bonito, mas também fica super sofisticado. E é isso que a gente tá buscando aqui. Mesclar esse estilo sensual com algo mais chique e mais sofisticado. Olha o nosso segundo look. Ele também tem os recortes ali na região da cintura, e ele também tem aqui os ombros à mostra, tem essa questão da amarração no pescoço, que também chama a atenção pro pescoço. novamente o cabelo preso e novamente o comprimento mais longo. Então, se a gente vai mostrar mais pele aqui na região da cintura, uma dica é de cara já investir ali no look um pouco longo, ou então um look midi. Lembrando que esse tipo de caimento de saia, mais reto, mais longo, que vai até ali o pé, tá muito em alta agora pro inverno de 2024. Então, além de você ficar belíssima e super sofisticada, você ainda tá na moda. Ela também optou ali por colocar uma papete no pé. Vocês sabem que a papete também tá super em alta, assim como a bolsa baguete que ela tá usando. Eu sei que tem mulheres que não gostam da papete, então saiba que você conseguiria substituir essa papete aqui por uma sandália nude, ou por uma sandália preta, ou até mesmo por um escarpão. Todos esses sapatos funcionariam muito bem também com esse look. Mas se você gosta de uma coisa assim mais despojada, mais criativa e casual, a papete também tá ótima. O terceiro look já brinca um pouco com aquela questão mais tradicional, justamente por conta da parte de cima ali do vestido, que tem os botões, tem o recorte também aqui da gola da camisa, só que tem, como vocês podem ver ali também, a questão dos cutouts das janelas na cintura. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é, se você gosta dessa questão dos recortes, você pode usar. Mas aí escolhe um lugar pra ter esses recortes. Ou vai ser numa parte de cima da blusa, através de uma simetria, ou na região da cintura, ou de repente nas costas, mas sem ficar todo recortado. Não é que necessariamente vai ficar feio, mas se você gosta de um look com uma pegada um pouquinho mais pro elegante, um pouquinho mais pro sofisticado, vai precisar ter um pouco mais essa questão da harmonia. Esse look aqui também é perfeito pra um dia mais quente, ela combôs também com o chapéuzinho de palha, que vocês sabem que fica incrível. Esse cabelo também, bem bombshell, naquela ideia de Hollywood, sabe? Aquelas musas de Hollywood antigamente. Então, tem esse cabelo mais ondulado, e esse tipo de cabelo também remete muito a esse estilo. Então, compor o estilo sensual, colocando detalhes, sem colocar muita coisa. E preciso também chamar atenção pra essa sandália de tira transparente, que além de fazer parte desse estilo, também está super na moda em 2024. Uma dificuldade que muitas mulheres têm, é na hora de escolher um short. E quando a gente está falando do short de piriguete, o short de piriguete também vai trazer aqueles elementos do estilo sensual, só que ultra. Ou seja, muito recorte, muita pele à mostra, bem curtinho. Geralmente, ele vai trazer o destroyed, vai ser combinado ali com uma blusa cropped. Ou seja, a ideia aqui é ser bem sensual mesmo, chamar a atenção para o corpo e para a sensualidade. Mas se você gosta de um short mais curtinho, mas você também quer manter essa carinha mais elegante, tem os looks que você pode equilibrar isso muito bem. Eu trouxe aqui três modelos belíssimas, usando shorts de alfaiataria. Nesse primeiro look, como vocês podem ver, é bem fresco, bem verão. Ela optou ali por uma regatinha mais fechada, aqui no colo. Nem precisaria, tá meninos? Dá para usar esse short com uma blusa de alcinha. Mas aí, já que a gente está deixando as pernas à mostra, o interessante é não usar o cropped, porque senão fica muito over. É proibido? De forma alguma. Você usa o que você quiser usar. Mas, quando a gente fala de estilo elegante, dentro dos sete estilos, a gente precisa saber que esse estilo elegante, geralmente, segue uma regrinha de harmonia, que você pode quebrar, mas aí sai desse estilo. Nesse primeiro look aqui, eu adorei a composição de cores. Tudo muito suave, muito delicado, fresco, ideal para um dia mais quente. Adoro essa questão das pregas, principalmente quando a gente está falando de alfaiataria. Eu acho que as pregas trazem um ar muito feminino. Algumas mulheres não gostam, mas aí é uma questão de gosto. Adorei que ela combinou com uma sandália, aquela sandália que é polêmica. Porque quando a gente fala de sandália gladiadora, algumas mulheres não gostam. Eu gosto quando a ideia é essa coisa campestre. Ela está ali também com o chapéu de palha, a bolsa aqui é um trabalho artístico, essa bolsa aqui, belíssima. Parece até uma bolsa que emula um vitral. Olha que coisa mais linda. A gente consegue aqui um look muito harmonioso, casual, elegante, com aquela pitadinha de sensualidade. Ai, maga, quero deixar esse look mais sensual. Coloca uma blusinha mais colada na parte de cima. Pode ser um colã também na parte de cima. Pode sim deixar suas curvas à mostra. Mas cobertinha, sem muito decote, porque senão a gente pode cair num estilo ultra sensual. O nosso segundo look também está incrível, perfeito para você investir, seja no inverno de 2024, seja no verão, porque aqui a gente tem todos os elementos que a gente pode dizer que são atemporais. Nunca saem de moda. Para começar, a camisa branca é sempre muito luxuosa, muito sofisticada. Short preto de alfaiataria é aquela peça coringa. Tem que ter no armário, porque vai facilitar. No dia que você não souber o que vestir e for um dia um pouquinho mais quente, só colocar o shortinho preto de alfaiataria que você está pronta. Colocou qualquer coisa em cima, já funcionou. E nos pés, eu adorei essa sandália. Essa sandália é um slide e ela é de palhinha, de ráfia, trazendo aquela tendência handmade que eu tenho comentado tanto com vocês. Uma tendência que bombou no verão 2024 e vai continuar bombando até o verão 2025. Ou seja, se você ainda não tem, você pode comprar sem medo de ser feliz, porque é lindo, é muito luxuoso e, além disso, funciona em todas as estações. O nosso terceiro look já é aquela coisa assim mais ambiente de trabalho, office core, porque a gente tem a presença da blusa listrada azul e branca que vocês sabem bem que vem estando na moda já tem um tempinho. Adorei a combinação da alfaiataria branca aqui com esse cinto marrom. Achei que traz aquela cara old money, mulher rica, herdeira, poderosa. Vocês, vamos falar, se não traz essa carinha. Principalmente, porque ela ainda escolheu combinar com um slingback branco, lindo, maravilhoso. Ou seja, um exemplo de que dá pra você ser sensual, usar o seu shortinho, mas também estar dentro do estilo elegante e mais sofisticado. As calças jeans. Eu sei que isso sempre dá polêmica, porque aqui a gente tá falando de calça jeans colada, de estroide, com muita abertura, muita pele à mostra. Geralmente, é uma skinny, mas é aquela skinny agarrada no corpo que não passa nada. Bem embalada a vácuo. Tem problema você usar? Não, não tem. Mas nesse estilo aqui é ultra sensual. Tem uma opção que é mais sensual e elegante. Tem algumas. Vamos conferir quais são elas. Primeira opção de calça pra você, mulher que gosta do estilo sensual, mas que também gosta do estilo elegante, é desse primeiro look. A gente aqui tá vendo uma calça skinny, só que ela não desce tão agarrada na panturrilha. Olha a diferença. Ela é mais coladinha, assim, na coxa, mas ela desce mais reta ali na região da panturrilha, o que não deixa ela com essa cara de embalado a vácuo. Eu adorei porque aqui também nós temos a questão da transparência. Ela tem a transparência na blusa, só que como a gente tá falando aqui de uma blusa mais fechada, uma blusa que a transparência não é o principal, tem a questão da manga, tem a questão da renda, tem outros elementos, acaba equilibrando muito bem. Ela apostou naquele estilo sanduíche onde a gente repete a cor do sapato com a mesma cor da blusa, ou seja, blusa branca, sapato branco. Escarpa branco é um luxo. Além disso, a transparência tá na moda, a questão da barra da calça jeans desfiada também está na moda, ou seja, é um look super dentro das tendências de 2024 onde você consegue, sim, esse efeito sensual, só que sem pesar. O nosso segundo look já é mais cobertinho para as mulheres que gostam de uma coisa mais modesta e nem por isso ele vai perder a sensualidade. Camisa branca clássica que vocês adoram, temos dessa vez aqui uma calça jeans wide. Quem é do time das meninas que gostam de calça jeans wide, hein? Eu sei que vocês adoram. Gente, é uma tendência muito confortável, eu acho muito bonita e além disso dá sim para você deixar mais sensual. Como? Você vai colocar uma blusinha branca ali, você pode deixar um decotezinho maior. Pronto, vai funcionar muito bem. Você pode fazer inclusive como o nosso terceiro look. Ali a gente tem um decote aberto, um decote que chama atenção e se você fica preocupada pensando meu Deus, mas se eu deixar um decote assim vai saltar alguma coisa vai aparecer. Meninas, hoje em dia tem alguns bóris, tem algumas lingeries que elas já vêm com esse decote bem grande já justamente para você poder usar esse decote profundo sem aparecer nada, sem você correr nenhum risco. Olha como esse look está super sensual sem ser piriguete. Aqui ela escolheu essa blusa de seda e gente, seda, cetim, tecidos acetinados remetem muito a esse estilo porque eles têm aquela coisa tátil, trazem aquela referência da lingerie mas sem pesar. Ela escolheu também optar por um cinto que chama mais atenção bem dentro das tendências de 2024 onde esses cintos statements estão aparecendo bastante. A questão da calça com a barra dobrada que eu venho comentando com vocês que também é uma tendência muito forte que está vindo e é claro o sapato escarpão bicolor esse é um clássico a gente pode até mesmo dizer que ele é atemporal e além disso ele é muito elegante ou seja ela conseguiu aquele mix perfeito entre o estilo sensual e o estilo elegante esse aqui é um look perfeito para você copiar e me conta qual é aquela peça que você acha que tem carinha de piriguete aproveita e coloca as palavras mágicas de hoje que são deselegante moda 2024 quero ver o seu comentário hein conto com ele agora vamos continuar com o vídeo outra questão geralmente associada ao estilo periguete é o que o vestido curtinho curtíssimo mini e é claro que a gente consegue sim ser elegante e usar um vestido curtinho eu separei aqui esses 3 looks incríveis que são curtinhos também justamente para você se inspirar esse primeiro look aqui como vocês podem ver ele é bem curto ele fica bem ali na parte de cima da coxa mas ele tem elementos de delicadeza que quebram um pouco esse efeito da sensualidade primeiro é um floral com bastante babado manga bufante além disso é um vestido que ele cobre bem a parte de cima então apesar de termos decote ali ele não é aquele vestido que mostra braço mostra tudo então você vê que a questão aqui é o equilíbrio e mesmo assim ele é um vestido super sensual porque ele deixa a mostra bastante pele ele deixa as pernas ali aparecendo além disso ela também optou por uma sandália desse estilo que é aquela sandália de tiras fininhas amarrada na perna gente olha os maridos os namorados os noivos geralmente acham essa sandália linda maravilhosa então é perfeita para você agradar o seu mozão esse look aqui está perfeito está sensual só que ele é uma mistura entre o estilo sensual e o estilo romântico e aí ficou bem equilibrado o nosso segundo look como vocês podem ver também bem curtinho ela usou uma sandália nude para dar esse efeito de pernas mais alongadas eu tenho a impressão de que essa modelo ela é mais mignon ela é mais baixinha e nesse caso usar vestidos curtos vai sim te favorecer vai fazer você parecer um pouco mais alta e segue a mesma ideia nesse caso aqui um vestido transpassado novamente manga bufante sem nenhum decote muito grande nada muito à mostra para poder manter a harmonia e deixar o look mais delicado a cor escolhida que também é uma cor mais sóbria então tudo isso vai cooperar para você conseguir deixar a sensualidade na medida certa o nosso terceiro look já traz para mim um vestido que eu acho hipersensual que é o vestido transpassado só que geralmente amarrado aqui na parte da frente no estilo pareu gente eu acho esse tipo de vestido tão lindo primeiro porque essa questão da amarração cria pequenas dobras no tecido que eu acho que traz muita referência a deusas principalmente deusas gregas e traz aquela cara de ninfa sabe uma deusa da beleza uma coisa meio afrodite e aqui como vocês podem ver o tecido é fluido é pesado a gente está vendo decote a gente está vendo as pernas mas não está nada muito over porque é tudo delicado fluido meigo e isso faz bastante diferença ela optou por aquela sandalinha de tiras transparentes que eu comentei com vocês e a bolsa dela é de couro croco imitando estampa de cobra de couro de cobra que como vocês sabem também está super cotada para a moda inverno 2024 calças que imitam couro calças que geralmente são pretas naquela ideia da legging mas que tem um brilho que trazem aquele efeito de corino também são muito associadas a esse estilo ultra sensual ao estilo piriguete e é claro que a gente tem outras opções para você investir aqui que tem uma carinha sensual porém mais elegante no nosso primeiro look aqui como vocês podem ver a gente tem os ombros à mostra que trazem esse ar mais sensual mas o restante do look tem a carinha mais casual nesse caso aqui a calça de couro vem acompanhada de um all-star vocês sabem que o all-star é puro estilo casual ela combinou também com uma bolsa preta de couro é um look bem minimalista bem prático bem dia a dia para você fazer todas as suas atividades do dia a dia além disso esse look está completamente dentro das tendências do inverno 2024 então pode copiar sem medo está luxuoso e sensual mas é aquele sensual bem suave só por conta aqui da questão dos ombros e do pescoço à mostra já o nosso segundo look ele é parecido olha como eu comentei com vocês da questão da assimetria a blusa que ela tem assimetria ela deixa ali o ombrinho à mostra é um charminho é uma sensualidade suave assim como a saia aqui eu quis trazer também a opção da saia de couro e aqui a saia vem com uma fenda frontal vem com uma bota também até o joelho olha como essa mulher ela tem esse mistério ela traz essa sensualidade de uma forma bem suave misteriosa elegantérrima muito sofisticada ela optou também por uma bolsa de couro cinto com monograma que eu venho comentando com vocês que está voltando linda maravilhosa sofisticada não mudaria nada nesse look o nosso terceiro look como vocês podem ver tem um decotezinho ali por conta da blusa só que dessa vez essa calça vem deixando os tornozelos à mostra e gente deixar um pouco de pele à mostra nos pulsos nos tornozelos já vai deixar o seu look com essa pegadinha levemente sensual sem ficar ousado sem ficar over esse aqui é um look inclusive que você consegue usar tranquilamente no seu ambiente de trabalho sem ficar nada piriguete sem ficar nada que vai causar um problema outra coisa que é perigosa da gente usar e ficar ali com o estilo piriguete é o que? a renda a renda principalmente associada ali a roupa muito justa a questão da transparência pode trazer esse efeito piriguete mas dá pra usar a renda de outras formas no nosso primeiro look como vocês podem ver eu escolhi uma renda preta bem parecida com as imagens anteriores mas qual é a ideia aqui? ela tá com uma calça mais justa ela tá com essa renda preta mas reparem que por dentro a gente tem uma blusa preta também deixando o decote ali um pouquinho mais comportado a renda vem até o pescoço é uma blusa de renda de manga comprida a calça é uma calça skinny jeans que não tem muito brilho não é tão agarrada assim e ela também escolheu um sapato bicolor que traz aquela referência mais tradicional ou seja bem parecido porém diferente o nosso segundo look é bem cara do estilo sensual ele traz a questão ali da renda na parte de cima no que pode ser até mesmo uma lingerie porém ela combou com outros itens que dão aquela quebrada como é o caso do próprio blazer lembrando se você vai optar por usar uma peça de lingerie junto com o blazer você precisa ter muito cuidado porque é uma peça do estilo sensual não fica feio mas dependendo do ambiente não vai ser ali muito aceito então dependendo do ambiente se for um ambiente de empresa por exemplo pode dar ali um probleminha então nesse caso esse look aqui é para situações mais descontraídas se o seu estilo é sensual você pode usar sem medo novamente a questão ali da calça com a barra dobrada escarpão branco que combinou muito bem com o blazer branco e também uma bolsa vermelha que traz aquele ponto de cor e quem acompanha aqui o canal sabe que pontos de cor principalmente em vermelho estão muito em alto esse ano o terceiro look traz uma renda totalmente diferente que é o lese e eu quis trazer para vocês aqui com um exemplo justamente para vocês não acharem que é tudo igual nesse caso da renda lese ela é muito tradicional ela é muito feminina principalmente quando a gente coloca ela num look assim e esse look aqui ele tem sim a sua pitadinha do estilo sensual só que ele é tão mais romântico que acaba que não aparenta tanto a saia acetinada que marca o quadril e deixa a mulher com leves curvas vai sim trazer essa sensualidade só que bem suave ela também optou por uma sandália que deixa bastante da pele ali do pé à mostra ou seja você gosta do estilo sensual mas você é uma mulher mais modesta uma mulher que tem medo de ousar nesse aspecto esse aqui é um look que você pode copiar ele tem a questão da renda ele tem a questão da saia de cetim porém ele está super modesto super elegante e não está nem um pouco ousado inclusive ele é bem conservador então não precisa ter medo na hora de escolher ele pra você usar e se você está gostando desse vídeo e você gosta de moda de beleza e de tendência você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda aqui tem vídeo todo dia sempre às 7 horas da noite então ativa o sininho clica ali em inscrever aproveita e ativa o sininho assim todo dia o youtube vai te avisar que tem um vídeo novo fresquinho pra você não perde tempo não hein se inscreveu conferiu então vamos continuar com o vídeo os tops também são outro ponto que muitas mulheres ficam na dúvida ai meu Deus será que se eu usar vai ficar ali piriguete não necessariamente porque tem um milhão de tipos de top e também depende do jeito que você vai usar no nosso primeiro look como vocês podem ver a gente tem a questão da saia de cetim que eu comentei com vocês que traz esse aro mais sensual ainda mais com a fenda e a blusa é mais curtinha só que ela é uma blusa que apesar dela ser curtinha dela ser cropped ela é fechada no pescoço então é sempre essa questão de compensar uma coisa com a outra uma blusa mais curta de repente sem o decote sem estar ali mostrando muita pele na parte de cima se você deixa a barriga mostra quem sabe cobrir as pernas então é esse equilíbrio que faz bastante diferença olha o nosso segundo look nosso segundo look já traz uma calça de alfaiataria bem longa cobrindo até mesmo o sapato e ali é um top ele é curtinho só que apesar da gente estar falando de um top de alcinha de um top bem curtinho a gente também está falando de cintura alta no caso da calça ou seja fica só uma tirinha de pele e além disso não tem muito decote não tem nada muito over e é esse equilíbrio que a gente busca quando a gente quer a mistura ali entre o estilo elegante e o estilo sensual olha o nosso terceiro look nosso terceiro look é a prova de que dá para você misturar o estilo elegante com o estilo romântico e também o estilo sensual tem pele amostra ali na barriga mas aí a saia vem mais longa abaixo do joelho a amarração do sapato também traz esse romantismo a questão da anabela um saltinho para deixar realmente mais sensual a questão do top curto porém um topzinho com manga bufante tudo isso traz equilíbrio para o seu look dá para ser romântica dá dá para ser elegante dá dá para ser sensual dá tudo dentro do mesmo look se você compensar não colocar tudo junto misturado tudo ali muito curto com muita pele com muita coisa em cima porque aí realmente pode dar uma pesada os laços as amarrações os cadarços também estão muito presentes no estilo piriguete como vocês podem ver aqui novamente associados a muito decote bem curtinho bastante pele amostra e também brilho e será que dá para a gente usar esse tipo de coisa dá para usar ali o laço sem ficar com esse estilo dá sim inclusive os laços estão muito na moda agora em 2024 se você prefere algo um pouco mais romântico eu te daria a ideia do primeiro look o primeiro look como vocês podem ver ele é curtinho porém aqui a ideia é ser aquela coisa bem menininha uma coisa bem feminina romântica e delicada o laço aparece aqui na alça do vestido trazendo um ar mais clássico delicado e bem feminino ela escolheu uma sandália de tiras branca justamente para combinar com o vestido eu diria que está ali entre o branco e o off-white bem clássico ou seja super tradicional já o nosso segundo vestido aqui está maravilhoso hiper feminino traz a sensualidade através da fenda e também tem o elemento do laço que dessa vez aparece ali na cintura olha que vestido lindo meninas olha como ele ficou perfeito repara que no ombro no ombro a gente vê um babadinho que deixa ele mais feminino e já que ela deixou ali a questão do colo do busto do decote mais generoso ela compensou no comprimento que no caso o comprimento desse vestido é o comprimento midi como eu falei criando essa harmonia mostra de um lado e esconde do outro para não ficar nada muito ousado novamente essa sandália de tiras fininhas branca igualzinha do primeiro look bem delicada bem romântica super feminina adorei esse look o terceiro look já traz aquele vestido milk made que tem como principal característica a questão das amarrações ali vocês talvez não consigam ver mas tem um lacinho bem na região ali do decote um charminho algo meigo esse tipo de vestido também geralmente tem amarração na parte de trás como se fosse um corset que vai trazer novamente essa feminilidade essa sensualidade só que de uma maneira mais delicada inclusive ela está com esse vestido que é um comprimento midi e combinou com uma sandália ali que poderia até mesmo ser uma sandália havaiana poderia ali ser o nosso famoso chinelo e mesmo assim ela está sensual só que de uma maneira hiper feminina e muito dentro da moda de 2024 e a transparência a transparência é muito polêmica porque é muito fácil da gente errar quando a gente escolhe uma transparência mas é só seguir umas diquinhas que você consegue usá-las de uma forma muito elegante muito polida e sofisticada no nosso primeiro look como vocês podem ver a transparência vem para trazer um elemento a mais de moda a gente está falando de manga bufante com aquele efeito princesa e a gente está falando também de uma gola mais alta fechada e ela compensou essa transparência com uma blusa de alcinha por dentro para trazer um look um pouco mais conservador digamos assim não fica com muito decote com muita pele e amostra ela também optou por uma calça mais larga e qual é o truque da transparência já que tem transparência a calça talvez não tão colada vai trazer uma harmonia maior para esse look novamente a questão da barra da calça desfiada muito dentro da moda agora de 2024 sapato bicolor mesma coisa continua na moda até 2025 pode investir sem medo look perfeito fashionista apesar disso é um look minimalista é um look básico meninas do estilo minimalista podem investir nesse aqui sem medo de ser feliz o nosso segundo look traz um pouco mais de cor é um look mais ousado a transparência vem associada ao top ele é bem mais na pegada sensual mas novamente com a compensação já que é transparência a manga é comprida é obrigatório não gente não é obrigatório é só uma diquinha e nesse caso aqui ela combinou com uma calça de alfaiataria e bota ou seja é um look mais voltado para o inverno principalmente o inverno de 2024 porque aqui ela está com uma bota de couro de cobra esse tipo de bota que tem o couro croco que tem o couro que imita também a estampa de cobra está muito em alta agora para o inverno 2024 então já vale você ficar prestando atenção o nosso terceiro look já traz a transparência associada ao poá que também está super em alta agora no inverno de 2024 e vem com um detalhe ou seja se você quer colocar a transparência mas você tem medo de ousar demais nessa transparência uma dica é fazer como esse look aqui traz um detalhe numa manguinha algo que seja assim meigo principalmente essa manguinha bufante eu acho que fica uma gracinha aqui ela está com o vestido tubinho que é um vestido mais justo mas ele é mais comprido ele vem até abaixo do joelho e por isso ele acaba ficando mais clássico e é claro sandalinha de tiras finas não pode faltar e é claro que além das roupas de piriguete você também vai querer evitar as peças que estão fora de moda agora no inverno 2024 quer saber quais são? então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela te espero lá tchau tchau tchau